A meta principal da Operação Radar, que já está em curso, é garantir o escoamento da safra na BR-163, que liga os municípios de Sinop, no Mato Grosso, e Santarém, no Pará. São 1.300 quilômetros de extensão. Essa rodovia, a 163, ela é o eixo hoje principal para o escoamento de grande parte dessa produção, que a cada ano vem se intensificando a saída pelo Arco Norte, pelos portos lá da região norte. E a importância dessa operação, para que a gente não tenha de novo aquelas imagens na televisão de caminhão atolado, caminhoneiros sem condições de estar ali, sem água, sem alimentação, enfim, tendo toda uma movimentação, hoje há planejamento para que isso não aconteça. A estimativa é de que a produção de grãos do país seja de mais de 237 milhões de toneladas este ano, 4,5 a mais do que na safra passada. No caso da soja, a previsão é de que seja produzido 118 milhões de toneladas. A Operação Radar conta com 4 milhões de reais em investimentos, e ainda com o apoio de funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e da Polícia Rodoviária Federal, que disponibilizou 60 homens para ações de policiamento na região. O plano é a mobilização do pessoal da Polícia Rodoviária Federal, já está mobilizado, já está lá ajudando, e evitar que incidentes no percurso, sejam incidentes decorrentes de algum ilícito, ou seja, incidentes decorrentes de algum acidente, atuando diretamente na orientação do trânsito, no policiamento roviário, e mesmo com a realização de ações de apoio e ações sociais. É fruto de trabalho em equipe, e é uma marca no início desse governo, a integração, ministra, entre os nossos ministérios. Nós não estamos perdendo tempo em nos reunirmos sempre, nós estamos ganhando tempo em proveito do Brasil. Estão previstos três boletins diários informando aos caminhoneiros sobre o tráfego da rodovia. O Exército dá apoio ainda na área de saúde e alimentação, com 200 homens em ação. Nós contamos com o apoio do IMET, que nos envia semanalmente a previsão, o mais precisa, mas é previsão, daquela localização, daquele trecho, para que a gente possa planejar, a gente possa, então, reforçar algum local em que há previsão de aumento das chuvas, colocamos mais equipes, dobramos ali os cuidados com o controle desse tráfego. Na apresentação da operação, o ministro da Infraestrutura explicou que o governo quer finalizar a pavimentação de mais um trecho da BR-163 ainda este ano. Hoje, faltam 51 quilômetros para pavimentar até Meritituba e mais 58 quilômetros para pavimentar no trecho de Rurópolis para Meritituba. Então, o esforço, a meta de 2019 é deixar o trecho até Meritituba pavimentado no ano de 2019.